Fala aí galera, meu nome é Patriota e galera, vamo lá fazer mais uma corrida aqui Uma corrida não, cara, o sismo te chamar de corrida, não é Fazer mais um rabo quente aqui Naquele mapa que a gente curtiu pra caramba Que é o que tem uns prédios que atrapalha a Vera Só que eu botei agora num tempo de Meio dia aqui, que fica pra gente poder enxergar melhor Que dá outros, mas a gente fez de noite Bora Eita, nasci sem turbo Eu vou pôr pra cá Caralho, cara, não nasci perto de nenhum turbo Então toma Pô, meio da caralho, assim, fácil desse jeito? O turbo que tu ia pegar, eu peguei e não consegui parar É, eu vi Nossa, todo mundo morrendo aí, moleque Esses prédios são foda, cara Engana muito, mano Tá rolando mó treta ali entre eles, ó lá Rafael veio aqui na pressão Consegui ficar preso no cantinho do prédio Aqui, skill Sobreviveu Sobreviveu É que eu não podia ir muito, né, cara Se eu vou muito ali, eu me foda Sim Ó o Almeida Ah, vai se fodendo Fábio, cara Tô me matando, cara Vai tomar no cu Se tu não mata o Fábio O Fábio ia me matar Porra, cercar... Ah, isso aqui é pulo Pulo é uma merda Que isso, Almeida Que violência Que violência Me deu a pular? Caralho Não, velho Eu patei na parede Caralho Que que... Que que foi essa, moleque? Que 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 foi isso? Nossa, que bo... Tu conseguiu morrer pra mim Ai, eu tava olhando pra trás Antes da parada... Na hora que a parada ia sumir Não consegui Pô, Rafael Filha da mãe, cara Rafael Foi tu que pegou, Fábio? Foi Rafael brincou com o perigo Que isso, Fábio? Se empolgou? Ah, não É, foi pra isso sim Aqui, ó Aqui, ó Foi pra isso Eu achei que eu ia conseguir Cair certinho, cara Tá foda Tá foda de conseguir pegar Que merda foi essa? What the fuck? Você passou por dentro do negócio? Eu tenho que aprender a pular, mano Caralho, mano Caraí, Almeida Puta que eu pariu What the fuck? Eu morri do nada Adiantou de nada Como é que eu matei vocês dois, cara? Eu queria entender isso Eu morri porque alguém morreu Tua linha tava lá do outro lado do prédio Na hora que eu virei por trás do prédio Eu acertei ela Puta que pariu, Fábio Saco Você e o Almeida Se mataram ali na minha linha Não sei como Não, o Almeida morreu E acho que levou eu junto Ah, apareceu pra mim aqui Que eu matei os dois Porque eu encotei na linha Ih, é o Pedroso Na maldade, na maldade, né? Te vejo do outro lado Você também Vai pro inferno Vou ter que dar uma volta maior aqui Não vou poder te matar agora, Fábio Agora eu vou te matar Ah, não vai dar Não foi o que salvou Não! Eu bati na lateral Mas é win já, rapaz Fica tranquilo Tava já garantido Tava no play da parada Moleque, eu não sei Como é que eu tô matando Às vezes eu tô andando ali E escuto Morre dois Da minha Morre meu bagulho Ah O que você falou ali Que apareceu que eu morri Eu não tava nem perto da sua linha Acho que foi o Almeida Que morreu e explodiu Minha moto junto Caralho, cara Vai continuar aí Cara, ganha muito dinheiro Esse negócio aqui, cara A gente ganha oito mil Eu ganhei oito mil ali É, eu ganhei oito mil Segundo lugar Ganhou quatro Acho que dois e um Eu não sei quanto é que é Mas é muito dinheiro Eita, tá demorando o loading Dessa vez, hein Aqui tá aparecendo pra mim Baixando É, deve ser você Que tá travando a parada Pra nós, hein Provavelmente Será que bugou? Acho que eu vou fazer Igual aquela hora lá Vai demorar pra carregar Mas carrega Bora, Rafael Rafael, Nuba Enrolando o bagulho Caralho Floodin pesado Infinite Nem demorou muito Daquela vez Se for a mesma coisa Vai demorar um século Ele tá baixando Aê, foi Pra não precisar Minimizar o O jogo Tu Tu usa o navegador Da Steam, tá ligado? Ah, sim Bora Caraca Tá demorando pra ir tudo Cara O Rafael tá lagando A porra toda Aê, bora Bora, bora, bora Né? Porra Porra, cara Eu fico nascendo Longe dos turbos Cara Ah, eu ainda erro O turbo também Eu tô de sacanagem Caralho Eu só faço Merda Que mentira É a moral A gente entrou na mão de lado E eu que fui pra linha Eu usei turbo Pô, tinha turbo Nossa Ó, Almeida na maldade Boa, Almeida Boa, Almeida Puta Que pariu Foi isso Ó, o Fabio O Fabio na maldade Pura Rafael é muito de chão Mané Você que vem na minha linha Fazendo monopólio De turbo Mané Caralho Eu olhei pra trás Na hora Senão eu ia morrer Pro Rafael Ih, Almeida Treta Treta Fudeu Fudeu Ah, moleque Se tu passar nessa aí Eu paro Ah, louco Valeu Falou Ah, Almeida caiu de novo Caralho, Almeida caiu de novo Eu caí? Ah, desisto Vou sair aqui então, gente Caralho Valeu, Almeida Boa Valeu Valeu Isso aí facilita demais pra mim Vixe Pô, você tá me matando toda Cadê o Fabio Cadê o Fabio? Ó o Fabio É, Rafael Nós dois, hein Contra esse noob aí Deu pra ver, né? Fiquei na lateral É, não tinha o que fazer, né, cara Ah, eu peguei pulo Ah, não, cara Ah, mas eu te fudeu Meu Deus do céu Você ia morrer aqui? Eu ia morrer, cara Tu bateu no negocinho E voou, maluco Caralho, vai tomar no cu, mano Ah Essa cor verde Podre aqui é minha Cor zoada, mané A culpa é da cor agora Que você tá miado aí Lógico Cor do inferno Essa merda aqui Ai, meu Deus Isso foi muito boa, maluco Vai usar o turbo em mim não Que eu tenho turbo também Ah, de novo, mano Como? Eu tenho turbo Na moral, vai tomar no seu cu Eu sabia que tu ia ficar corajoso Ah, caralho, mano Aqui foi tudo cálculo Pegou o turbo na hora Pessoal Vou foder com ele agora também É, caralho Usa o slow Todo mundo fica com medo, né Já tava olhando pro lado aqui Já na Como? Na habilidade Que pulo, mano Que pulo zoado, cara Não dá Não dá, mano Puta que pariu Soltou um peido Ah, tô dizendo Caralho Oh, oh Morri Eu não quero tirar o Fabio agora Que senão vai ficar só eu e o Rafael Boa É isso mesmo Vai no Rafael Pô, o Davi tem que ensinar pra gente Como é que pula, mano É, mano Os meus inscritos sem vergonha Falaram que era só Ei, ah Ah, vai tomar no burro Passeu, cara Caralho Caralho Foi só falar dos inscritos que eu me fodi, mano Os maluco tem poder do caralho Eles falaram que era pressionar o E Pressionar o E porra nenhuma Tu segura o E o bagulho já Ah, fui olhar pra trás Eu me tomei no meu cão, mano Não, cara Não precisou nem eliminar o Fabio Ele já fez isso sozinho Ele faz isso sozinho Ué, que aquela lá foi melhor O Fabio todo emocionado Achando que eu tinha me matado, moleque De repente Pá Eu sou corajoso Aqui tem coragem? Tem coragem Tem que ser uma estratégia aqui Ah, tá de sacanagem esse jogo, né? Esse jogo tá de sacanagem Ah, não Ganhei Porra, eu tinha Claramente eu tava na tua frente ali agora E bateu na tua moto E eu voei pra cima ali, cara Ah, nada Eu taquei o turbo ali E na hora do esse bateu Eu vi que você tinha turbo Mas eu adiantei a parada, né? Mas deu certo no final Pelo menos Eu dei sorte Eu achei que eu ia pra fora do mapa, cara Se eu voo pra fora do mapa É empate E tem que ir mais um round Só teve uma vez só Que foi quando o Fabio ganhou Que a gente empatou Ah, é, cara Essa porra desse modo É muito maneiro, cara Bom, galera É isso aí Eu espero que vocês tenham gostado Esse daqui foi mais um Rabo Quente Tenha só Pena que o Almeida caiu Mas é isso aí Espero que vocês tenham gostado Se você gostou desse vídeo Não esqueça de deixar aquele like boladíssimo Deixe seu comentário embaixo Dizendo o que você achou Da nossa atuação Mas aqui é muita técnica É muita técnica Se inscreve no canal Se inscreve no canal Se inscreve no canal Se inscreve no canal E se inscreve no próximo episódio Valeu Falou Tchau 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 Tchau